Nós estamos aqui porque hoje é um dia muito importante, onde, como todos sabem, nós vamos discutir, debater através de uma audiência pública a questão, o nível do Largo de Furnas, juntamente com todos os municípios que estão às margens de Furnas, dependem economicamente, dependem do turismo, do agronegócio, do pequeno produtor, da rede de hotelaria, dos empreendimentos imobiliários, enfim, a própria navegação fluvial também, que é extremamente importante, a piscicultura, são tantas as necessidades, são tantos os empreendimentos, são tantas as questões ligadas ao nosso Largo de Furnas, que nós precisamos discutir o que de fato está acontecendo e quais são as soluções, já que, doutor Paulo Pedro, falta de chuva não é? Não, falta de chuva não. Está faltando, na minha opinião, deputado, votar política. E é por isso que nós estamos aqui, pedindo socorro para o senhor. O senhor falou aí em hidrovia. O senhor deve se lembrar que a questão de cinco ou seis anos, nós tivemos uma reunião ali para tratar da hidrovia de Furnas, que aliás foi prometida lá por Juscelino, 50, muitos anos atrás, e hoje nós estamos sabendo e comprovamos que nós não temos essa hidrovia dentro de Furnas, uma hidroquilacústria ali, né? E atender, segundo a previsão de Juscelino, que ele tem 500 quilômetros de abrangência ali, porque nós estamos vertendo água, passando água, não para gerar energia, mas para atender a hidrovia do Paraná, Tietê. Eu acho que Minas, sem tomar providência urgente, porque conforme o senhor disse, o prejuízo que os municípios todos do entorno de Furnas têm com essa baixa permanente das águas de Furnas é muito grande, o desemprego é violento, o problema econômico é seríssimo, e nós contamos com o senhor Apoelho para tentar reduzir isso. Dr. Paulo Coelho é um grande conhecedor, estudioso dos problemas que envolvem o lado de Furnas, há um bom tempo já faz um jornalismo investigativo, provando através das suas reportagens, das suas matérias, que existe um problema de fato, como ele mesmo mencionou, que é um descaso governamental com o nosso Mar de Minas. Então, cabe nesse momento nós perguntarmos, será, Dr. Paulo Coelho, que o mar vai virar sertão? E onde foram parar as águas do Mar de Minas? É essa discussão que nós vamos fazer mais tarde e queremos sair daqui com uma resolução através das agências reguladoras, do Poder Público Estadual, do Poder Público Federal, para que nós possamos ver o lado de Furnas no nível em que ele precisa estar. O deputado professor Cleito, um grande abraço para você nessa manhã de segunda-feira.